Música Hoje o vídeo é do jeitinho que vocês gostam Um tutorial de cabelo super fácil de fazer Sem usar muito calor para não danificar o nosso cabelo E que dá um efeito muito maravilhoso de ondas naturais Assim com esse movimento que fica bem legal Mesmo para cabelos que não são repicados Quer saber como fazer? É só continuar assistindo o vídeo Depois de lavar o meu cabelo normalmente com shampoo e condicionador Eu vou deixar ele bastante tempo na toalha Para ele poder absorver toda a umidade do cabelo Para ele ficar quase seco Quando ele está mais ou menos nesse ponto aí Que ele só está úmido A gente começa a secar o cabelo Para expor menos ao calor e danificar menos o fio Então eu seco todo o meu cabelo Sem usar escova, sem usar nada Eu vou secar ele inteiramente Somente usando as mãos mesmo Ele vai ficar bem armadão no final Mas vocês vão ver que o resultado vai ser legal Música O meu cabelo, como eu já mostrei para vocês Ele tem algumas ondulações no comprimento dele Então eu venho com uma escova raquete Só para finalizar de modelar Assim que o cabelo está seco, gente Para que eu não precise ficar expondo muito a calor Então eu pego a escova raquete E vou penteando conforme eu vou passando o secador de longe Aí isso vai tirar todas essas ondulações E vai deixar o meu cabelo bem lisinho A última coisa que eu faço é modelar a minha franja Porque a franja não tem como, né gente? Precisa de uma modelada Então eu uso essa escova média aí E vou modelando ela com as pontas viradinhas para fora Para ela ficar bem bonitinha Depois eu solto um jato de calor no cabelo todo Para deixar ele bem quentinho E aí eu finalizo fazendo um coque torcendo o meu cabelo Quanto mais tempo você deixar esse coque no seu cabelo Melhor ele vai ficar mais onduladinho, mais bonito E vai durar mais tempo também Eu deixei aproximadamente de 40 minutos a 1 hora no meu cabelo E esse foi o resultado, gente O cabelo fica muito bonito Fica ondulado, bem bonitinho E você não usou babyliss Não expôs o seu cabelo a muito calor, né? Só usou o secador mesmo e fez um coquinho Então isso quase não agrediu o seu cabelo Vocês gostaram do vídeo de hoje? Se você gostou, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo Se você ainda não foi inscrito no canal Seja bem-vindo e se inscreve aqui embaixo Para você receber todas as novidades em primeira mão Curte e me segue nas redes sociais Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo